Porém, nós vamos aprender hoje a sistematizar isso, para explicar para a pessoa certinha. Por quê? Porque essa doutrina da justificação é tão clara nas Escrituras, e ela passou tanto tempo sendo encoberta pela igreja católica, na época, que era a única igreja cristã, que essa doutrina foi redescoberta. E isso incendiou, ela foi o start da reforma protestante, de tão forte que ela foi, em especial para Martinho Lutero. Então, a doutrina da justificação precisa urgentemente ser mais pregada, tanto dentro das igrejas, quanto na nossa casa. Por isso que nós estamos aqui pregando para a nossa casa. Porque é tanto legalismo dentro das religiões, moralismo, e isso traz tantos erros absurdos para nós, para as novas gerações. O Felipe está crescendo, ouvindo o Evangelho, o Lourenço ouvindo o Evangelho. É importante que eles cresçam sabendo dessas coisas, dessas doutrinas basilares do cristianismo, para eles enxergarem realmente o Deus que eles servem, o Deus que eles vão adorar. Tanto erros absurdos quando se trata de como nós tornamos justos diante de Deus, que é preciso sim a gente entender como que acontece esse projeto de justificação que Deus faz conosco, que faz conosco pecadores. Então, vamos lá. A justificação do homem, de nós diante de Deus, por incrível que pareça, ela é alvo de todas as religiões existentes. Já perceberam isso? Porque todas as religiões querem bolar um sistema de como a pessoa vai ser aceita diante de Deus. Como que ela pode se justificar diante dele? Então, a pergunta é como que ela pode, de que maneira que ela vai ser aceita diante de Deus? Todas as religiões têm suas teses, ou as suas leis, ou as suas doutrinas. Então, a maioria das religiões estão buscando essa forma de como ser justos diante de Deus, como elas podem ser aceitas. E a principal diferença do cristianismo com as demais religiões, então, são as seguintes. Presta atenção comigo. Apesar de todas estar procurando uma maneira de ser justificadas diante de Deus, as demais religiões procuram o caminho dessa justificação sempre em alguma coisa. E quase na maioria das vezes é querendo que parte da pessoa. Ou seja, a pessoa faz alguma coisa para então ela tornar-se justa diante de Deus. Já o cristianismo vai totalmente na contramão. Por quê? É Deus quem justifica. É Deus quem vai tornar justo gratuitamente, então, esses pecadores. O que a gente chama de uma livre graça. Então, Deus torna justo e da nossa pessoa e dos seres humanos não parte nada. Então, para nós, então, é importante termos que entender esse processo de justificação. Por quê? Porque é onde também, mais uma vez, a nossa soberba tem que dar uma baixada. Por quê? Porque é um ato de Deus, completamente exclusivo de Deus. Não é nenhuma ou nem alguma coisa que o homem recebe por recompensa. Nós não fizemos nada de bom. Nós não buscamos nada para nos tornarmos justos. Tudo foi por Deus. E por quê que o homem não tem como se justificar diante de Deus? Porque nós perdemos esse direito quando não se para não ser curto. Isso, é isso mesmo. Por causa dos nossos pecados. Então, por que o homem não tem como se justificar diante de Deus? Por causa dos seus pecados. Por causa da sua natureza corrompida. Nós vimos isso bastante lá no estudo do livre-arbítrio. Como nós estávamos mortos em pecado. Depois vem a conversão. Depois vem a glorificação. Nós vimos tudo isso lá. E também nós vimos que o homem está morto. Como a Thaisa... Foi isso que você falou? Não, você falou outra coisa no Romanos ou em outra passagem. O homem está morto. Então, ele não pode se apresentar diante de Deus. Então, ele não pode apresentar nada de Deus como justificativa. Então, isso é um ato exclusivo de quem? De Deus. Então, existe um termo teológico que se chama que a justificação é um ato declaratório. Por quê? Porque é uma declaração que Deus faz a respeito de nós. Quando ele faz esse ato declaratório? Quando ele chama nós de maneira eficaz, lógico. E aí, aceitamos o convite. Então, a justificação acontece quando Deus nos chama. E aí, nós aceitamos. Aí, ele nos torna justos. É esse o processo, tá? É importante, então... É... É importante saber que mesmo depois do pecador ser declarado justo por Deus... Ele vai ser... Ele é santo agora? Não. Ele é santificado. É... Ele continua sendo pecador. Nos atributos do ser humano, não muda nada. Não muda nada. Deus simplesmente passa a considerar como justo um pecador. Nós continuamos sendo pecador. Com os mesmos atributos, com a natureza corrompida. Porém, agora ele habita com uma nova natureza dentro de nós. Por isso, então... Existe outro termo também. Nós vimos o termo lá de... É... Porque as pessoas falam assim... Nossa, mas você, Thalita... Ou você, Felipe... Vai na igreja... Diz que é tão crente... E fica fazendo essas atrocidades ainda... Ao mesmo tempo justo... Ao mesmo tempo... Pecador. Interessante isso, né? Sim. Então, quando a pessoa nos afrontar dessa forma... Aí você fala... Realmente... Eu sou ao mesmo tempo justo... Mas ao mesmo tempo... Sou pecador. Então... Deus perdoa o pecado... Os pecados do pecador... Né? Na justificação... E passa, então, a tratá-lo... Não mais como ele merecia... Que era a morte... Mas ele começa, então... A tratar como... Filho dele... Tá? Ele... Qualquer condenação que estava sobre nós... Ou sobre aquela pessoa... É... Já não existe mais... Ele dá esse... Essa justificação... Por livre e espontânea vontade... E nós... Ou essa pessoa justificada... Jamais vai sofrer... Jamais vai sofrer os castigos... Que os seus pecados merecem... Dizem... Dizem que uma vez salva... Isso... Então... Qualquer condenação... Que aquela pessoa tenha... Jamais vai sofrer os castigos... Porque o Senhor... Porque o Senhor... Já nos justificou... Romanos 8... Fala... É uma passagem... Muito boa que tem... Eu não lembro o verso agora... Que fala... Nenhuma condenação há... Para os que estão... Em Cristo... Jesus... Agora é importante... E... É... Salientar... E isso geralmente... Que dá problema... Com as demais pessoas... Que Deus não justifica... Pessoa por pessoa... Que vive no mundo... Isso a gente já... Já estudou lá na predestinação... Quem que ele justifica... Deleito... Isso... Aquele que ele amou... Lá na eternidade... Elegeu... Predestinou... E chamou... Eficazmente... E... A cadeira do escritório... Ele pensando... Pulando... Sim... Não... E... Pulando... Né? Uhum... E... 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 Pasmem... E esperneiam... Mas os não eleitos... Nunca serão justificados... Ainda... Oi... Porque já está escolhido... Ainda que tenham moralidade... Nome libado... Pratique boas obras... Eles serão julgados e condenados pelos seus pecados... E serão destinados ao sofrimento eterno... Por quê? Todos pecaram... Todos merecem... Nós sabemos o que todos merecem... Apenas Deus escolhe salvar alguns... E não salvar outros... Aí é problema dele... Todos estão condenados... Todos estão condenados... Deus é justo... Então... Para Deus ser justo... Todos estão condenados... Mas ele é misericordioso ainda... Então ele salva alguns... Porque se pensamos que merecemos algo... Nós merecemos o que? Inferno... Condenação... É... Meio... Tem alguma dúvida, Thalita? Pesadão, né? Falar isso, né? É... A dúvida é... Se ele... Os condenados... Ele já está condenado... Mas e se ele se arrepender? Se ele se arrepender... Aí ele é um salvo... Entendeu? E ele só vai se arrepender... Se ele for um eleito... Uma coisa está amarrada na outra... Ele só se arrepende... Se o Espírito Santo... Ressuscitar... Ele tornar uma nova criatura... Porque ele está morto em pecados... Então quer dizer... Que se a pessoa se arrependeu... Ele é um salvo... Ele é um eleito... Seja a época que for... Seja a época que for... Nós temos as escrituras... Para falar assim... Esse está... Praticando... A verdade... Esse está praticando... A iniquidade... Agora... Lá no final da vida dele... Lá no último dia... Lá no último respiro dele... Se o Senhor encontrou ele... Não sei... Né? Sabe... Deus... O céu é dele... Não é meu... Né? Cabe a nós... Como cristãos... É... Entender o que ele diz... Né? Através das Sagradas Escrituras... E praticar... Agora o que ele vai fazer... Lá no último dia... Não cabe a mim... Decretar para ele... O que ele vai fazer... Né? Seria isso... Seria isso... Seria essa dúvida... Talita? Sim... Você entendeu... Agora... Deu para entender um pouquinho melhor? Sim... Tá? É... Bom... A justificação... Então... Não é... Baseada... Então... Porque muitos falam assim... Que Deus... Nos elegeu... Nos predestinou... Nos justificou... Baseado no que ele viu no futuro... Entendeu? Ele viu que nós... Praticaríamos boas obras... Por isso... Ele nos elegeu... E nos justificou... A justificação de Deus... Não está baseada em coisa nenhuma... Que ele viu em nós... E nem colocou em nós... Né? Antes de justificarmos... Tá? Mas existe uma coisinha... Que dentro do processo de salvação... Que... Que tem... Quando o Espírito Santo vem... Ele aplica o que no nosso coração? Não... Mas... Existe uma palavrinha... Com duas letras... A fé... Fé... Isso... A fé também... Ela não é uma causa da justificação... Tá? Ela é o meio que Deus... Usa... Pra... É... É... Pra que nós... Então... No processo da caminhada cristã... Recebamos... A atribuição dessa justificação... Que que... Pra vocês entenderem mais fácil... Ela é o combustível... Por exemplo... Você está numa rodovia... Você precisa abastecer o carro... Seu carro é você... Tá? O caminho... É o céu... É o céu... Certo? Você precisa... De combustível... Correto? O combustível é a fé... E a justificação... E a... Por exemplo... A rodovia é pedagiada... Tá? O pedágio vai ser... O inimigo... O pecado... E tal... Te parando... No caminho... Então... O que que a justificação é? Negócio que eu gosto muito, amor... Que põe assim... No vidro... No vidro do carro... Sem parar... Ih... A justificação é sem parar... Isso... Sem parar... Não te deixa parar... Tipo assim... Filhão... Abre as portas que eu estou passando... Eu estou justificado... É... Isso aí... Já está pago... Eu já sou justo... Então... A justificação é o sem parar... Tá? E a justificação... Ela está baseada totalmente nos méritos de Cristo... Não existe nenhuma outra base para a nossa justificação... Tá? E isso é muito importante a gente entender... Para a gente não comer gato por lebre... Tá? Porque na grande maioria das igrejas cristãs... Atropela essa doutrina aqui... É... Então atropelando essa... Essa doutrina da justificação... Dizendo então... Que... Que a justificação acontece... A justificação para mim é exaltação... É... Não deixa de ser, né Thalita? Mas é... É uma exaltação... Não... Não é necessariamente nessa ordem... Que eu não sou pensada... Ah... Eu entendi... Isso é uma exaltação aqui... Eu sou... Eu sou justo... Eu sou santo... Eu tenho uma coroinha aqui... Né? Uma auréola... Mas é por... É por causa disso... Por quem... A coroa... A cabeça... Um diamante... Por quê? O pessoal ensinou para a gente... Que a justificação... Acontece... Quando a gente obedece... Uma lista enorme de regras... Entendeu? E não é isso... É um ato de Deus somente... Lá no texto de Romanos... Que nós acabamos de ler... Que fala assim... Ó... Nenhuma condenação a... Isso está falando... Passado... Presente... E futuro... Ó como é que funciona... Ó... Seria interessante depois... Você escreveu... Fazer um... Umas bolinhas... Uma setinha... Cada um... A sequência... Né? O Espírito Santo... Então... Atua eficazmente no coração da pessoa... Regenera... Ele ganha a vida de novo... Brota a fé... Então ele crê no Senhor... Daí Deus vem por sua infinita misericórdia... E imputa para mim... Imputa para a Thalita... Para a Thaisa... Para o Felipe... A justiça de Cristo... O que é imputa? Me atribui... Me dá... Tá? A justiça de Cristo... Daí meus pecados então... São todos colocados na conta de quem? De Cristo... Quando acontece essa troca... É que acontece a justificação... Ó... Para vocês entenderem bem legal... Nós gosta de banco... Nós vive devendo... Por exemplo... Como você tivesse Thalita e Thaisa... E Felipe... Devendo milhões no banco... Não é pouquinho não... Milhões no banco... E essa dívida de milhões... É passada para o homem mais rico do mundo... Tá? Que é bilhões... Trilhões... Ou seja... Esses milhões que você deve... Não é nada... Sim... É igual as moças comprando bolsa de 18 mil... 50 mil... E nós patinando para comprar uma de 300... Entendeu? Então... Ó... Tudo que você devia... É passado para o homem mais rico no mundo... E você fica ainda com saldo gordo... E com cartão de crédito pretão ilimitado... É isso que a justificação é... Tá bom para você? Muito bem... Você sabia que era assim? É porque... Está pago, né? A gente pega todo dia e está pago, né? É o cartão de crédito... É... Não tem o meio termo... É o cartão de crédito... É o cartão de crédito ilimitado... É maravilhoso isso, né? Isso é... É... Só tem... Só tenho vontade de... De... Cair nos joelhos... De joelhos aos pés de Cristo... E agradecer... Porque... Isso é maravilhoso... Em que... Em que... É... Em que mente humana... Faria um filme assim... Entendeu? É difícil, né? Então... Quando nós estudarmos... É... Semana que vem... Desculpa... Desculpa ao contrário, né, Thor? Pensar que já está pago... Então... Se já está pago... Vou dar uma... Não... Mas o salvo não... O salvo não pensa assim, Thalita... O salvo dói... A gente... A gente se machuca... A gente dói... Entendeu? A gente sabe de todas as verdades... E ainda se machuca de... Por exemplo... É igual a Thais... Eu sei que ela me ama... E mesmo assim... Às vezes eu magoo ela... E aí depois eu me... Eu fico triste... Me arrependo... Você entendeu? Quando nós estudarmos a ordem da salvação... Na semana que vem... Dentro da justificação ainda... Nós veremos que a justificação... É o elo de encaixe perfeito... Dentro da ordem da salvação... Sabe? É muito bom... Estudar essa justificação... Acho que... De todas as doutrinas... Que nós estudamos... Essa vai ser assim... Uma coisa que a gente vai... Vai parar e pensar mais e mais... Na obra grandiosa que Deus fez conosco... É... Os textos que eu mandei para vocês aí... Pode ler quem tiver... Fazer a sequência... E aos que predestinou... A este também chamou... E aos que chamou... A este também justificou... E aos que justificou... A este também glorificou... Pois é... É... Então você viu que a justificação... É o elo da corrente da salvação... Não pula... Então Deus justifica os eleitos predestinados... É fantástico... Romanos 3... 24... 27... 28... O Felipe... Sendo justificados gratuitamente... Por sua graça... Mediante da redenção... Da infância de Jesus... Onde fica então o orgulho... Foi totalmente excluído... Por meio de que lei? A lei das obras? Não... Pelo contrário... Por meio da lei da fé... Concluímos, pois... Que o ser humano é justificado pela fé... Independentemente das obras de Deus... Isso... Aí a... A doutrina da justificação... Ela é... É... Acho que no livro de Romanos... É a mais clara e mais explícita... A doutrina da... Da justificação pela fé... E ele põe fé aí... Fazendo o contraste... Graça e fé... Que é o dom de Deus... Com as obras da lei... Que é o esforço humano... Segundo Coríntios 5... 19... 21... Amor... A saber... Que Deus estava em Cristo... Reconciliando consigo o mundo... Não levando em conta os pecados dos seres humanos... E nos confiando a palavra da reconciliação... Aquele que não conheceu o pecado... Deus o fez pecado por nós... Para que nem fôssemos feitos... Justiça de Deus... He he... Lembra lá do que nós falamos? Da troca? Cristo não conheceu o pecado... Mas Deus fez ele pecado por nós... Fez cair sobre ele as nossas iniquidades... Como que nós não podemos achar um plano desse maravilhoso? Como que alguém pode... Em sã consciência... Querer pagar isso? Por esforço? Vocês viram porque o cristianismo é diferente de todas as religiões? Porque em todas elas... Todas... Você vai encontrar o homem fazendo algo para se justificar diante de Deus... Tito 3, 5, 7... Ele nos salvou... Não por obras de justiça praticadas por nós... Mas segundo a sua misericórdia... Ele nos salvou mediante o lavar regenerador... E renovador do Espírito Santo... Que ele derramou sobre nós ricamente... Por meio de Jesus Cristo... Nosso Salvador... A fim de que justificados por graça... Nos tornemos seus herdeiros... Segundo a esperança... Da vida eterna... Mais uma vez bem claro aqui... E justificados por graça... E agora nós somos herdeiros de Deus... Por isso... Com essas promessas todas... Que nós temos que descansar... Que dificuldade que é páreo para uma promessa dessa... Para uma verdade dessa... Calma que daqui uns dias nós vamos herdar tudo isso... Jeremias 2, 3, 6... Talita... Nos seus dias... Judá será salvo... E Israel habitará seguro... E esse será o nome pelo qual será chamado... Senhor Justiça Nossa... Senhor Justiça Nossa... Em Jeremias eles falando de Cristo já... Ele está dizendo aí... Não vai ser meu nome... Não vai ser meu CPF... Minha religiosidade... Não vai ser as campanhas... Os votos... As ofertas... Fala aí... Senhor Justiça Nossa... Ou seja... Nossa Justiça está no Senhor... Está em Cristo... Atos 10, 43, 44... Filipe... De todos os profetas... Dele... Todos os profetas vão testemunhar... Que por meio de seu nome... Todo o que nele... Que ele recebe remissão do pecado... Remissão... Paga completa... Quitação... Tá... Creu... Acabou... E como que são então... Os meios... Pela qual... Deus... Aplica... A justificação... Então nós vimos que a fé... Então é o start... É o combustível... Que nós recebemos então... De Cristo... Para iniciar então... A nossa caminhada... Tá... E... Mais uma vez nós vamos falar de fé... Porque... Isso aqui a gente não pode esquecer nunca... Aí entra na questão dos salvos... O Thalita... Que... A gente estava comentando... O salvo com a fé dele... É importante a gente... Distinguir que a fé... A fé verdadeira... Aquela que a gente chama lá... De fé salvadora... Não é simplesmente uma concordância intelectual... Ou tipo assim... Ah... Eu... Ah... Eu... Legal... O evangelho faz sentido... E tal... Ah... Que gostoso... Falar de Cristo... E tal... Não... A fé verdadeira... Que recebe a justiça de Cristo... A justificação de Cristo... É muito mais que isso... A grosso modo... A fé verdadeira... É quando a gente... Desiste da gente mesmo... Muita gente fala assim... Ah... Você tem que... Não tem agora... Com os coach... Você tem que acreditar em você... Não é que eu estou falando... Que a fé está relacionada... A esse tipo de coisa que eles falam... Isso é outra coisa... Isso é uma coisa... Que não está relacionada à fé... Mas... A fé... A fé verdadeira... A gente desiste de nós mesmos... Por quê? A gente descansa... Em Cristo... Para a nossa salvação... A gente desiste da gente... Na questão de... Buscar pelos nossos méritos... A nossa própria justificação... E consequentemente... A nossa própria salvação... Essa fé verdadeira... Que faz a gente desistir da gente mesmo... Aconteceu... Com todos os homens... Dentro das escrituras... Na... Na história da igreja... Homens como... Paulo... Agostinho... Lutero... Entendeu? Essa fé salvadora... Promove isso... A fé verdadeira... A fé que é o combustível inicial da justificação... Ela é uma confiança firme... Certa... Inabalável na obra de Cristo... Nunca em nós mesmos... Isso é uma fé... Verdadeira... Só que a fé... Ela nunca anda sozinha... Correto? É o que nós estávamos falando... Ele não... 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 Taca o botão do dane-se... Ela é acompanhada de sinais... A fé... Fé verdadeira... Ela acompanha sinais... Virtudes... Qualidades... Boas obras... Esperança... Uma coisa que está em desuso... Amor ao próximo... Benevolência... Outra coisa que está em desuso... Também... Perdão... Santificação... Então... Ela... Só é exercida... Essa fé verdadeira que produz todas essas coisas... Todos esses sinais... Ela só é exercida após a gente ser vivificado pelo Espírito Santo... Porque... Aí também Deus não pode fazer tudo para nós... Por exemplo... Ele não pode crer nele por nós... Então... Essa fé... Promove isso... Primeiro Coríntios 1... 30 e 31... Deixa eu ler aqui... Mas vocês... Depois do... Negócio em vermelho... Mas... Hã? Eu vou ler... Mas vocês são dele... Em Cristo Jesus... O qual se tornou para nós... Da parte de Deus... Sabedoria... Justiça... Santificação... E redenção... Para que como está escrito... Aquele que se glorie... Glorie-se no Senhor... Ou seja... Nenhuma glória é nossa... Não fomos nós... A glória é... Dele... Tá? Da fé também... É... João 3... 16... 18 e 36... Amor... Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Que Deus... Seu onigênito... Para que todo aquele que nele crê... Não crieça... Mas tenha vida eterna... Quem nele crê... Não é condenado... Mas o que não crê... Já está condenado... Porque não crê no nome... Onigênito... Filho de Deus... Por isso... O que não crê no Filho... Tem a vida eterna... Quem se mantém rebelde contra o Filho... Mas sobre ele... Permanece... Saindo de Deus... Pois é... O amor de Deus... Então... Salva... Os que estão no mundo... Né? E o texto mostra aí... Que a justificação... E a salvação... Está... Unicamente... Na pessoa de Cristo... A qual nós recebemos... Pela fé... Romanos 3... 28... Talita... Concluímos... Pois... Que o ser humano... É justificado... Pela fé... Independentemente... Da... Independentemente... Das dobras... Da lei... É... Romanos 5... 1... Ou Felipe... Justificados... Justificados... Pois... Mediante a fé... Temos paz com Deus... Por meio... Do nosso Senhor Jesus Cristo... Tiago 2... 17... 22... 26... Aqui ó... Falando da fé... Assim também a fé... Se não tiver obras... Por si só está morta... Você percebe que a fé... Operava juntamente... Com as suas obras... E que foi pelas obras... Que a fé se consumou... Porque... Assim como o corpo... Sem espírito é morto... Assim também... A fé sem obras... É morta... Como nós falamos ali... Que a fé é acompanhada de sinais... Aí vem a pergunta da Thalita... Né... Que o salvo... Sempre vai se preocupar com isso... Só que sem a fé... Sem a fé... Também esses sinais... É apenas pensamento positivo... Entendeu? É apenas uma moralidade à toa... Então a fé... E as obras caminham juntas... Uma sem a outra... Não quer dizer nada... Então a fé salvadora... Recebe de verdade... Essa... Essa... Verdade... Né... Cristo como justiça... E muda o modo de vida daquele indivíduo... Né... Quem diz que... Que tem fé... Mas quer justificar... Quer se justificar por conta própria... A fé dele é morta... E isso está cheio... No meio religioso... Tá... Ele está se preocupando com obras... Externas... Mas essa obra de acreditar e crer... De Cristo como sua justiça... Também a fé dele... Completamente morta... Gálatas 5, 6... Thalita... Nath... É eu... É o seu amor... Porque em Cristo Jesus... Nem a circuncisão... Nem a incircuncisão... Tem valor algum... Mas a fé que atua pelo amor... Aí está explícito... Né... Ó... Circuncisão e incircuncisão... Thalita... Nós podemos falar aqui de batismo... Tá... Então vamos falar aqui... Ó... Vamos trocar o circuncisão... Pelo batismo... Ó... Porque em Cristo Jesus... Nem o batismo... E nem o que não batiza... Tem valor algum... Mas a fé que atua pelo amor... Sim... Tá... E eu vou fazer uma pergunta agora... Se a fé atua pelo amor... Nós perdoamos o nosso próximo... Eu perdoou, né... Quando nos convém, né... Então a fé verdadeira tem que atuar pelo amor... Então... É... Isso vale que qualquer batismo... Tá... Efésios 5, 6... Efésios 5, 6... É... É... É quem... Não é... Efésios 5, 2, 8... Efésios 5, 2, 8... Né... É... Porque pela graça vocês são salvos... Mediante a fé... E isso não vem de vocês... É dom de Deus... Esse é o processo... Pela graça são salvos... E aí vem a fé salvadora... E não é de nós... Isso é dom de Deus... Isso... Então... A base de tudo isso... A base... Não os meios... E nem os elos... E nem o processo de salvação... A base... É o sacrifício de Cristo... E é interessante... Importante saber... Qual foi a natureza da morte de Cristo? Porque muitas pessoas por aí... Tá... E prestem bem atenção nisso... Uma pesquisa mostrou... Ah... Ai que bichinha terrível... Tem pessoas por aí... Que falam que a morte de Cristo... É... É tida só como para dar exemplo... De como nós temos que amar a Deus... A ponto de morrer por esse Deus... Isso não é... Verdade... Isso é mentira... Isso é heresia... Então a morte de Deus não foi para dar exemplo... Morte de Cristo não foi para dar exemplo para ninguém... A morte de Cristo existe um termo... É a morte... É a morte vicária... O que quer dizer... Foi substituída... Ou no lugar de... Morte de Cristo foi vicária... Ou seja... Foi substitutiva... Substituindo então... Todo o pecado lá no Calvário... Era para o Thor... Era para a Talita... Era para o Taís... Era para o Felipe... Está lá pregado na cruz... Então ele... Toma o lugar... Isso... Então... A morte de Cristo é uma morte vicária... A morte substitutiva... De quem? De todos nós... Pecadores... Eleitos... Que assim ele o quis... Tá? Então a morte de Cristo... A morte de Cristo não foi um exemplo... Ela foi uma morte substitutiva... Uma morte vicária... Por que tinha que ser assim? Porque somente dessa maneira... Deus poderia então... Imputar ao pecador... Ou conceder ao pecador... É... É... O pecador... A morte de Cristo... Ou seja... Os méritos de Cristo... E a justiça dele... Que ele conquistou... Que ele obeteve... Tá? Somente dessa maneira... Não existia outra forma de Deus... Justificar... Olha... Olha... Olha o texto de Romanos... Romanos 5, 8... 9, 18... Você lê, amor? 5... Romanos 5, 8... 9, 18... Mas Deus trova o seu próprio amor para conosco... Pelo fato de Cristo ser movido por nós... Quando ainda émos pecadores... Logo... Muito mais agora... Sendo justificados pelo seu sangue... Que nem seremos por ele salvos a ele... Portanto assim como... Por uma só ofensa... Vem o juízo sobre todos os seres humanos... Para a condenação... Assim também... Para o fato de justiça... Vem o agraço sobre todo... Para a justificação que dá a vida... Então... O que está falando aí? Que Cristo não morreu para justo... E morreu bem justo... É... E não morreu para quem... Para quem ele sabia que faria alguma coisa boa... Ele morreu para os pecadores... Quer dizer... O Senhor veio... Para os enfermos... E o texto diz que... Da mesma forma... Por um... Todo mundo foi condenado... Assim também... Nós somos justos... Porque muita gente fala assim... Ah... Mas eu não tenho culpa de Adão ter pecado... Certo... Certo? Mas você também... Você também não morreu na cruz... Então... Você quer ser salvo? Então... Assume a sua condição de pecador... E aí também... Você goza... Também da... 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 Da condição de justo... Pelo ato de Cristo... Porque se... Se a gente fala aqui... Ah... Eu não pe... Foi Adão que pecou e eu não pequei... Então aí o Senhor... Também... Bom... Você não morreu na cruz... Então você não precisa ser salvo... Tá? Hebreus 10... De 10 a 14... Pode ler, Thalita? Ó... Nessa vontade... É o que temos sido santificado... Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo... Uma vez por todas... Porque como a única oferta... Aperfeiçoou para sempre... O que estão sendo santificados... Pois é... De uma vez por todas... Né? Fala aí... Tá vendo? Mais uma vez... De uma vez por todas... Porque tem uma... Tem uma heresia... Uma... 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 Bagunça... Muito grande... É... Vocês vão entender onde eu quero chegar... Dizendo que Cristo se oferece... Várias vezes... Centenas e milhares de vezes... Quando que isso acontece? Mas, Torre... Nunca... Que Cristo se oferece... Porque aqui o texto fala que... É... Se entregou... De uma vez... Peraí... Peraí... Nessa vontade... É que temos sido santificados... Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo... Uma vez... De uma vez... Por todas... Uma única oferta... Para sempre... Certo? Como que aí... Muitas... Denominações... Que se dizem cristãs... É... Prega de certa forma... Indiretamente... Que Cristo está se oferecendo... Centenas e milhares de vezes... Por nós... É... 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 Indo contra totalmente... A palavra de Deus... Aí você fala assim... Torre... Mas quando que isso acontece? Que eu nunca vi isso... Falando... Quando... Quando diz... Que o corpo e o sangue de Cristo... Estão nos... Na... Na... Na hóstia... Ou no pão... Ou no vinho... Que isso se chama... Transubstanciação... Se nós dissemos... Que pão e vinho... É corpo de Cristo... E não um símbolo... Mas eu nunca ouvi falar... Que ele se entregou... Um monte de veículo... Por isso que eu estou te falando... Você não ouviu isso... Você... Viu isso... Você viu isso... Por quê? Cristo está morrendo ali... Toda vez... Toda vez... Se oferecendo... Para você... Para pagar... Se arrepender dos seus pecados... Você entendeu? Isso é uma... Ofensa... Onde já se viu... Cristo se oferecendo... De novo... Pelos nossos pecados... Isso acontece... Toda vez... Na missa... E acontece... Em algumas igrejas... Na... Na ceia... Isso é uma heresia... Não é uma doutrina cristã... Tá? Romanos 8, 32... Aquele que não poupou... Seu próprio filho... Mas por todos nós entregou... E será... Aquele que não poupou... Seu próprio filho... Mas por todos nós o entregou... Será que não nos dará... Graciosamente... Com ele... Todas as coisas... Ou seja... A morte dele... Deu... Deu... Graciosamente... Acabou... Não crucifiquem o Senhor... Novamente... E nós... Como os cristãos... Nós estamos já... Justificados... Ceia... É meio... De graça... Tá? Segundo Coríntios 5, 21... Quem lê? Aquele que não conheceu o pecado... Deus o fez pecado por nós... Para que nele fossemos feito justiça de Deus... Glória a Deus... Efésios 5, 2... Está linda... Revivam em amor... Como também Cristo nos amou... E se entregou por nós... Com oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus... Isso... O texto não fala... E Cristo nos ama... E se entrega por nós... Né? Ele não fala no presente... Ele fala que já houve... Essa entrega e acabou... Tá? Romanos 3, 26... Felipe... Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente... A vida e tudo... De que o próprio Deus... Seja justo... E o justificador daquele que tem fé em Jesus... Tá... É... Vou ler aqui o último verso... Efésios 2, 7... Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros... A suprema riqueza da sua graça... Em bondade para conosco... Em Cristo... Jesus... É como é maravilhoso... Ver... Bíblicamente... Né? As verdades... Entenderam... Essa doutrina... Tem alguma dúvida... Talita? Não... Isso a gente tem que... A doutrina da justificação... Ela... Ela serve para nós descansarmos ainda mais... Sabermos que... Todos esses textos que a gente colocou aqui... Sabermos que os nossos pecados estão perdoados... Não é pelo nosso merecimento... É graça de Deus... Nós vimos que Cristo é a nossa justiça... Não é nós... Não é nada de nós... E nele nós descansamos... Tá... E nele... E nele nós esperamos... Consequentemente... Por sermos gratos a ele... Não ficaremos felizes em pecar... Tá... Talita... Tá... Amor... Felipe... Nós ficaremos doídos... Quando isso acontecer... Nós não vamos tocar o botão do... Do... Se essa pessoa com certeza... Não é salva... Domingo então... Nós vamos falar um pouquinho mais... Finalizando então... Essa doutrina da justificação... Por quê? Porque isso... Eu vou falar de novo... Isso é basilar... Para que isso fique gravado... Nos nossos corações... Mais e mais... E consequentemente... Nós vamos... Expandir isso para mais pessoas... Viu Talita... Viu Felipe... Fale... Fale sobre a justificação... Para as pessoas... Entendeu? Fale como... Como não é por nós... E como que nós temos que descansar nele... Por isso que... Que o cristianismo... É a... É a... É a religião... Vamos dizer assim... Mais vantajosa que tem... Porque... Meu... Se o... Se já está pago... Para que que eu vou ficar esquentando a cabeça... Perdendo noites e noites... Já chega a minha ansiedade do dia a dia... Ainda vou me preocupar... Como eu vou me salvar... Sozinho... Pela minha força... Pelo conjunto de regras... Que alguém me falou... Não... Então está bom... Deus abençoe... Amém... E vocês também... Boa semana... Boa semana... Até mais... Até... Estou com Deus... Estou com Deus... Quinta-feira a gente se vê... Beijo... Tchau... 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 Obrigado.